Música Estamos aqui agora, acabamos de entrar no território mineiro Aqui com o nosso motorista Dudu, direto para o Rali dos Sertões Veio que daqui a algumas horas estaremos lá É isso aí, diga aí Dudu com a boa expectativa aí para este Rali Estamos chegando, estamos chegando, com as cabeças É isso aí então, estamos aqui agora fazendo as cantorinhas aqui com a Viola Daqui a pouco voltaremos com mais informações direto aqui da página do Dudu para vocês Até mais